Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o senhor Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o senhor Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia Justiça e igualdade, bondade e felicidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia Justiça e igualdade, bondade e felicidade A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia Justiça e igualdade, bondade e felicidade A tua igreja te adora 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 A tua igreja te adora